Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte vai estar aí no canal, quero mostrar para vocês o cabelo dele, como é liso, olha só que cabelo lindo, cabelo maravilhoso para cortar. Primeiramente nós temos que analisar o rosto e se você gostar, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para vocês receberem todo o nosso material, tá bom? Então vou dar uma olhada aí no rosto do nosso amigo, cliente, fala teu nome? Oi, eu sou João Pedro. João Pedro, fica assim João Pedro? Olha, o rosto dele é um hexagonal de base reta, eu quero mostrar, eu tenho várias plaquetes aqui, olha, com vários formatos de rostos, Então, dá uma olhadinha no formato do rosto dele, esse é o formato do rosto do João. Como eu vou trabalhar esse corte? Vou trabalhar tudo na tesoura, usando ângulos de 90 graus, tá bom? Bom, então, solta a vinheta. Vamos trabalhar primeiro. A gente fica em silêncio, não é isso? Agora vamos lá. É isso aí pessoal, eu vou dividir a parte superior, fazer um retângulo. Pode observar, ó, faço uma linha na direção do meio da sobrancelha aqui, ó. Uma linha reta no topo. Lado esquerdo, uma linha na direção do meio da sobrancelha. Isso aí. Vou dividir... Pra eu começar na parte de trás, que é a nuca. Divisão tá feita. Olha só. Agora eu vou dividir no canto da orelha, na parte de trás da orelha. Faço essa divisão. Lado esquerdo, ó, no canto de trás da orelha, mais uma divisão. Trabalhei essa divisão. Agora eu vou dividir a nuca, pra eu cortar primeiro a nuca. Divido assim na diagonal. Lado esquerdo, lado direito. Também na diagonal. Você pode fazer um V de cabeça pra baixo aqui, ó. Trabalhou esse V. O cabelo dele é muito liso. Deixa eu virar do outro lado aqui, fica mais fácil. Pra ele prender. Olha só. É isso aí, ó. Pode fazer um V de cabeça pra baixo. Quando eu falo ângulo de 90 graus, analisando essa cabeça, que fica mais fácil, vai explicar pra vocês. Aqui está o couro cabeludo do cliente. Quando nós colocamos o pente assim, ó, dá um ângulo de 90 graus. Não é isso? Se você coloca na parte superior, um ângulo de 90 graus. Só que a cabeça faz curva. Se a cabeça faz curva, quando você coloca o pente nessa curva da cabeça, nessa direção, também o ângulo é de 90 graus. Muitos entram aí e falam assim, esse ângulo não é de 45? 45 é quando você coloca o pente em 90 graus e você faz essa curva com o pente. 45 inferior, 45 superior. Mas quando você coloca o pente reto, você está fazendo um ângulo de 90 graus. Então, eu vou trabalhar esse cabelo em toda a extensão da cabeça, no ângulo de 90 graus. Dá uma olhada aí, ó. Olha só. Seguindo a curva da cabeça, usando o ângulo de 90 graus. Na parte da frente, eu vou seguindo a nascente do fio, no mesmo ângulo de 90 graus. Entendeu? Então, vamos para o corte. Vou dar uma olhada na nuca, que é bom estar bem molhado o cabelo, o cabelo liso. Vou usar uma tesoura fio a laser. Seria essa tesoura. Para fazer a forma. O ângulo de 90 graus está na primeira mecha. Vou pegar o contrário para vocês verem melhor. Vou pegar o contrário, assim, ó. Olha só. A primeira mecha está em 90 graus. Vou cortar e vou subir na mecha. Ó, subi. 90 graus. Finalizei ela. Agora, eu vou seguir todas as mechas. Usando essa mecha guia. Ó, lado direito. Lado esquerdo. Onde está o comprimento aqui, ó. O comprimento está aqui. Eu vou cortando. Lado esquerdo. Lado direito. Aqui está o comprimento. Eu vou cortando assim. Eu posso usar também a posição dos dedos assim, ó. Ao contrário. Ó. Aqui está o comprimento. Eu posso cortar assim. Desse outro lado. Vou mostrar outra posição de dedos. Ó. Posso pegar de baixo para cima. Aqui está o comprimento. Então, são três posições. Que eu fiz para fazer esse corte na nuca. Abaixa assim um pouquinho. Abaixa assim. Olha só. Posso também trabalhar com pente corrido, ó. Vou colocar em ângulos de 90 graus, ó. E vou cortar. Trabalhei a nuca. A parte inferior da nuca. Agora eu vou dividir. Um pouquinho mais. Sempre na diagonal. Ó. Dividi um pouco mais. Vou pegar nesse ângulo. Para ficar mais fácil para vocês verem. Ó. Aqui está o comprimento. Seguindo sempre. Beleza? Agora eu vou um pouquinho mais rápido. Já mostrei. Começo. Agora depois vou mostrar no meio e no final do corte. Esse é o primeiro ponto que eu estou trabalhando. Lembrando vocês que a cabeça tem nove pontos. Estou trabalhando o primeiro. Dividi o restante. Agora eu vou pinçando as mechas. Seguindo a mecha guia. A parte de baixo. Bate um pouquinho mais assim. Olha só. Quando você corta as mechas no ângulo de 90 graus. Não tem como ficar marcado o cabelo. E se ficar um pouquinho marcado. Eu vou mostrar como tirar a marca. Olha só. Ó. Está um pouquinho marcado aqui. Eu vou puxar. Está vendo que está marcado? Eu vou puxar no ângulo de 90 graus. Ó. Na parte superior. E vou tirar a ponta que está marcando. Essa ponta que está marcando. Viu? Mais uma. Subir. 90 graus. Olha aqui. Eu vou tirando. Essa ponta que está marcando. Olha só. Olha só. Essa ponta aqui. Da parte superior. Aquela que marca. Desse lado. Olha só. Aqui. Olha a ponta. Mais uma. Beleza. Toninho. Mas ficou um pouco marcado aqui na nuca. Com certeza ficou um pouco marcado. Só que eu posso pegar minha tesoura. Desfiadeira. Que é essa tesoura aqui. Muitos chamam tesoura dentada. Desfiadeira. É. Tem vários nomes. Eu vou pegar as mechas. Na vertical. E vou cortar. Vai sair 30% mais ou menos do cabelo. E vou tirar. Essa marca. Ó. Uma tesourada só. Em cada mecha. Baixa um pouco mais assim. Pronto. Olha só. Tirou. Todas as marquinhas. Depois eu vou finalizar o pezinho. Agora eu vou para o segundo ponto. Trabalhei o primeiro ponto. Agora o segundo. Segundo ponto. Lado esquerdo. Vou tirar o comprimento que eu quero. Fazer uma linha reta. Com a tesoura fio. A laser. Essa é a tesoura fio a laser. Ó. Trabalhei. O comprimento. Um pouquinho mais. Aqui está o comprimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou texturizando. De baixo para cima. Comprimento eu não vou tirar. Vou começar a cortar. Entendi. Olha só a graduação. O que acontece. Vamos lá. Aqui está o comprimento. Você não pode tirar o comprimento. Segurou. Levantou a mecha. Aqui está o comprimento. Que eu corto. Vamos supor. Que o cliente fala assim. Ah eu quero tirar um pouquinho mais. O cliente fala. Ah eu quero tirar um pouquinho mais na orelha. O que você vai fazer? Você vai cortar. Fazer de novo. Uma linha. Preste atenção. Vou cortar mais curto. Cortei mais curto. Está vendo? Só que eu vou ter que repassar de novo. Aqui. Aqui está o comprimento. Vou repassar. Mais uma vez. Beleza. O cliente gostou agora do comprimento. Agora eu vou fazer. O terceiro ponto. Estava no segundo. Agora o terceiro ponto. Vamos lá. Vou pentear. Vira assim. Assim. Vou pentear. Vou determinar o comprimento aqui. Que eu quero. Olha. Eu quero esse comprimento. Esse comprimento que eu quero. Só que eu preciso. Tirar essa marca. Essa marca. Essa linha reta. Que está aqui. Na direção da orelha dele. Eu vou pinçando. E o comprimento está aqui. E eu vou cortando. Olha só. Pincei. Cortei. Pincei. Cortei. Olha só que legal. Não tiro mais o comprimento. O cliente gostou. Eu posso acertar algumas pontinhas. Que ficou. Olha. Algumas pontinhas passando. Olha. O cabelo já está criando forma. Eu posso puxar para frente. Olha. Vou puxar para frente. E acertar. A parte da frente aqui. Na direção da sobrancelha. E jogo para trás. Já ficou bonito. Desse lado aqui. Eu não joguei para frente. Vou jogar agora. Joguei para frente. Eu corto na direção da sobrancelha. E aí. A gente vai para trás. Beleza. Deu para entender? Nós trabalhamos o primeiro, segundo e terceiro ponto. Agora eu vou trabalhar no quarto ponto. Que já é na parte superior da cabeça. O que eu vou fazer agora? Eu vou molhar um pouco. Esse cabelo. Esse cabelo. Porque. Com certeza. Está seco já. O cabelo dele é liso. Seca muito rápido. Lembrando vocês. Que para cortar um cabelo liso. Tem que sempre usar. O ângulo de 90 graus. Se não. Não fica legal. Muitos perguntam. Toninho. Você começa a cortar a parte superior de trás para frente ou de frente para trás? Para mim não importa. Se o cabelo estiver muito grande eu posso começar de trás para frente. Se o cabelo estiver um pouco mais curto eu posso começar de frente para trás. Vou começar pela frente porque quase todos os cabeleireiros e os barbeiros começam de trás para frente. Então vou fazer diferente. Vou trabalhar o ponto 4. O ponto 4 você vai levantar a mecha em 90 graus. Vai deixar o dedo na horizontal sem curvar os dedos. E você vai cortando. Reto. Continua. Seguindo a mecha guia da parte da frente. Olha aqui a mecha guia. Aí eu corto. Terceira tesourada aqui. A mecha guia está aí. Vou cortando. Mais uma. Em linha reta sem curvar os dedos. Usando o ângulo de 90 graus. Chegando no topo. Eu vou parar. Parei. Ponto 4. Agora eu vou trabalhar o ponto 5. É a lateral da frontal no ponto 4. Olha. Essa lateral. Eu vou curvar um pouquinho os dedos. Seguindo aí o formato da cabeça. Olha. Ponto 5. Esse aqui. Curvando um pouquinho os dedos. Abaixo um pouquinho só a cabeça. Vou cortar até o topo. Chegou no topo. Eu paro. Parei. Agora eu vou para o ponto 6. Vou curvar um pouquinho os dedos. Seguindo o formato da cabeça. Vou cortar. Elevando as mechas em 90 graus. Olha só. Ponto 6. Beleza. Ponto 6. Chegou no topo. Para. Agora é o ponto 7. Ponto 7 é a conexão da parte inferior com a parte superior. Eu vou colocar os dedos na vertical. Não vou curvar. E vou cortar até o topo. Só para fazer essa conexão. Olha só a conexão aqui. Vou seguir. Até o topo. Está vendo? Parte inferior com a superior. Olha só. Ponto 7. Agora é o ponto 8. Ponto 8. Eu posso trabalhar de frente para trás. Assim. E posso trabalhar. Vamos lá. De trás para frente. A primeira mecha. Vai ser de frente para trás. Agora eu posso virar o meu cliente. Começar de trás para frente. Olha só. Curvando um pouquinho os dedos. Vira assim. Ponto 8. Finalizando o ponto 8. Beleza. Agora. Ponto 9. Ponto 9 é a conexão da parte superior com a parte inferior. Aqui no topo. Dá uma olhada. Eu vou começar de cima para baixo. Fazendo essa curva da cabeça. A cabeça tem uma curva. Então nós temos que seguir o mesmo formato da cabeça. Baixa um pouquinho mais. Olha só. Fazendo essa curva. Primeira. Segunda. Terceira. Do outro lado. Quarta. Quinta. Beleza pura. Agora. Toda a forma do cabelo. Já está pronta. Isso é a forma. Só que agora. Eu preciso dar os efeitos. Para dar os efeitos. Eu vou usar uma tesoura. Fio navalha. Essa aqui é fio a laser. Vou guardar essa tesoura. Vou pegar uma tesoura. Fio navalha. Por conta disso. Que é bom vocês terem as três tesouras. Tesoura desfiadeira. Tesoura fio navalha. E tesoura fio a laser. Fio a laser é para fazer a forma. A tesoura fio navalha. Para desfiar. E a tesoura desfiadeira. É para você tirar as marquinhas. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar. Pela nuca. Agora vai ser um pouquinho mais rápido. Viu pessoal? Ó. Fio navalha. Eu não consigo desfiar tão devagar. Vou fazer devagar. Depois vai rápido. Ó. Eu vou texturizando a mecha. Vendo? Agora pronto. Não é por nada. Eu não consigo texturizar devagar. Tem que ser um pouquinho mais rápido para ficar na perfeição. Já texturizei o primeiro ponto. E observar que o cabelinho está pulando. Ó. Talvez você pode perguntar. Por que você faz isso no cabelo? Quando a gente texturiza o cabelo. Uma mecha se encaixa com a outra. Faz mais ou menos assim. Vamos lá. Mostrar para vocês. Ó. Uma mecha em cima da outra. Sem texturizar. Fica assim ó. Quando você texturiza. Ela faz isso aqui ó. Ela encaixa uma na outra. Aí fica aquele cabelo mais bonito. Mais desconectado. Entendeu? Continuação. Trabalhei a nuca. A parte superior da nuca. A parte superior da nuca. Toda a nuca e as laterais eu já trabalhei. Agora vou trabalhar na parte superior. Ó. Vou devagar. Ó. Em câmera lenta. Agora é um pouco mais rápido. Pessoal. É tão fácil cortar cabelo. Não importa se seja um cabelo liso ou cabelo crespo. É só usar o ângulo aí de 90 graus. Você consegue fazer qualquer corte. Sem ficar marcado. Olha. Garoto. Tá ficando bonito. Pessoal. Olha só. Como ficou soltinho o cabelo dele. Ó. Essa texturização. Deixa o cabelo mais solto. Mais desconectado. Fica um cabelo mais bonito. Ó. Agora eu vou trabalhar. Toda essa nuca. Com essa tesoura desfiadeira. Ó. Dá uma conexão melhor. Vamos lá. Fica assim ó. Olha como o cabelo vai se encaixando ó. Viu? Primeiro ponto. Segundo ponto. Agora vou no terceiro. Vou fazer assim. Terceiro ponto. Ó. Só nas pontinhas. No quarto ponto. Só nas pontinhas. Quinto ponto. Sexto ponto. O sétimo eu não preciso fazer. Que eu já fiz. Agora eu vou fazer no... Nono. Nem o sétimo, nem o oitavo. Não preciso fazer. Que eu já fiz com a outra tesoura. Beleza. Agora. O acabamento. Nossa corrida. Agora eu vou fazer o acabamento do cabelo. Olha que cabelo lindo desse garoto. Viu? Vou usar a tesoura. Fio a laser. Para eu finalizar o corte. Passa na boquinha. Abaixo bem assim. Ó. Vou trabalhar. O pezinho. Desse lado. Agora eu vou para o outro lado. Vira assim. Um pouco mais. Eu vou mostrar esse detalhe aqui da... Da orelha. Pessoal. Por que que eu deixei o cabelinho assim em cima da orelha dele? Porque o rosto dele combina. E outra. Se cortar muito baixo aqui onde está esse volume. Vai ficar todo espetado. Não vai ficar um cabelo legal. Um corte legal. Então eu preferi deixar um pouquinho só em cima da orelha aqui. Lado direito. Lado esquerdo. Para dar mais harmonia para o rosto dele. Entendeu? Como o rosto dele é hexagonal de base reta. Combina com esse estilo de corte. Ó. Vou trabalhar na franja. Tirar só as pontas. Só as pontas na franja. Vira um pouquinho só para cá. É isso aí. Agora eu vou passar a maquininha. E finalizar o pezinho. Nossa. Vai. Então eu vou finalizar aqui o pezinho. E aí já mostro para vocês. É isso aí pessoal. Aqui está a proposta. O corte foi feito todo em 90 graus. Olha só como ficou. Que corte lindo. Cabelo lindo. Garoto lindo. Gostaram aí pessoal? Se gostou não esquece aí de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito. Se inscreva no canal. E ativa aí o sininho. Para vocês receberem todo o nosso material. Tudo bem? Hoje o salve aí para Minas Gerais. Não esquece aí de fazer os vídeos. Se você está gostando. Se você está aprendendo. Faz um vídeo aí com o celular na horizontal. Envia aí para nós. No celular 12. 997 83 5622. Eu tenho certeza que você vai gostar. Que você vai aparecer aí no vídeo. Tá bom? Um abraço aí. Até a próxima.